Fala galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e a nossa receita de hoje é uma sobremesa fácil de fazer com poucos ingredientes. Mas antes da gente ir pra nossa receita, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Receitas, compartilhe o link pra ele continuar crescendo. É isso, bora pra nossa receitinha de hoje? Bora! Agora! Pessoal, começando a nossa receita, então eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite, uma, duas caixinhas de creme de leite. Pessoal, agora eu venho com uma xícara de chá de achocolatado em pó, pode ser o Nescau, pode ser o Tode ou o achocolatado em pó, vocês preferirem, tá? E agora, eu misturo com o auxílio do meu fuê, eu vou misturar, vou incorporar o meu creme de leite ao achocolatado em pó. Vamos mexer aqui até misturar tudo. Pessoal, então aqui ó, já misturei bem o meu creme de leite no meu achocolatado. Agora eu venho com o meu refratário. Eu peguei, pode ser uma colher, mas eu peguei a coxa que eu achei melhor, gente, porque fica molinho assim o nosso creme, a consistência dele, ó. Mas depois que a gente levar pro congelador, vai endurecer. Então eu venho aqui, ó, forrando o meu pirex. Pirex. É, eu dei risada que um dia eu coloquei aqui no canal, gente, pirex, aí a galera sorriu, porque... Não sei, tem outro nome? Eu chamava na minha época de pirex, vocês chamam do quê? Refratário, né? Aqui, ó, coloquei, forrei, eu venho com a minha bolacha. O biscoito, depende da região aí que vocês moram, né? Olha, o meu biscoito tá se quebrando. Eu vou usar o biscoito Maria, mas pode ser o Maria, pode ser o de maisena. Vamos forrar aqui, ó, todo o meu refratário com os biscoitos. Tem uns quebradinhos, mas vai dar pra aproveitar os quebrados. Camada de biscoito pronta aí, olha. Agora eu venho novamente com mais minha mistura aqui. Agora eu venho de novo com o biscoito. Então a gente vai intercalando, vai colocando o biscoito. Pessoal, eu tô terminando aqui de distribuir, eu acho que agora vai ser o último. Uma delícia, né? É, tá mesmo, Robinho, eu tô com água na boca. Eu vou levar pra congelar, vai ficar daquele jeito. Pessoal, agora eu já distribuí todo o meu creme aí, o meu biscoito. Eu venho com bolachas trituradas, vocês podem triturar com o auxílio da mão. Ou no liquidificador, no modo pulsar, dá pra triturar. E vamos cobrir aqui com essa farofinha, cobrir com essa farofinha de biscoito. Uh, delícia! Adoro receita doce. Vocês gostam de receita doce ou salgada? Postem aí nos comentários. Quero que vocês falem comigo aí, pra eu saber o que vocês querem de gostoso no canal. Vocês também podem mandar receita, tá, gente? Tem muita gente que sabe fazer cada receita deliciosa, só. Não dá pra mim, manda lá no meu Instagram, arroba nubiacruz021. Agora partiu o congelador. Gente, receita pronta, ficou no congelador por uma hora, tá, pra ela ficar mais durinha. E agora a gente vai pra aquela melhor hora, a hora da degustação. Mas antes de degustar, eu quero mandar um beijo pra vocês aí inscritos no canal, que postam nos comentários. Vocês podem continuar postando e falar de onde vocês estão vendo esse vídeo. Qual cidade, qual estado. É um beijo pra Michele e Helena. Beijo, Michele. Pra Luciana. Ediane Amaral. E receitas da Lugarfo, tá? É isso. Agora vamos ver aqui como ficou. Vem aqui, ó, cinegrafista, pra gente ver se ficou numa consistência melhor, né? Por uma hora, já pegou uma consistência, que tava bem mole. Olha. Ai. Olha isso. Olha. Tá mesmo, viu? Curiosa, 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 pra saber a respeito dessa sobremesa. Vamos lá. Vamos pra nossa receita. Não é que é boa mesmo, gente? Arrasou. Uma delícia. É isso. Façam na casa de vocês. Se inscrevam no canal. Beijo e até a próxima receita. Tchau, pessoal. Valeu. Ficou gostada, viu? Gostei, Robinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.